Flávia Souza E nos braços de uma morena quase morreu um belo dia Ainda me lembro o meu cenário de amor O lampião aceso, o guarda-roupa escutarado Vestido apassado debaixo de uma cor O copo de cerveja, uma viola na parede E uma rede convidando a passar No cantinho da cama, um rádio a meio volume Do cheiro do amor e do perfume Uma esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha vela zela Ao lado do meu velho avós de caçador Que tentação, minha morena me beijando feita pela A lua malandrinha pela flechinha da velha Fotografando meus sinais de amor Uma esteira, o meu sapato pisando o sapato dela Em cima da cadeira, aquela minha vela zela Ao lado do meu velho Aquele shot bem gostoso assim, ó Que tentação, minha morena me beijando feita pela velha A lua malandrinha pela flechinha da telha A galera que tá no Instagram, ó Fica um chufãozinho assim, ó É o puxãozinho assim, ó Emendado E um grande amor não se acaba assim Meteu as fumas ao vento E não é coisa de um avento Raiva passageira, um aliá que dá e passa feito brincadeira O amor deixa marcas e não dá pra apagar Sei que estou aqui pra te pedir perdão Cabeça doida, coração na mão Desejo pegando fogo E sem saber direito a mão de nem o que fazer Eu só encontro uma palavra só pra te dizer Mas se eu fosse você, amor Eu voltava pra mim de novo E de uma coisa eu fico incerta, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor Na hora que você Eclésio, você gosta, merece E de uma coisa eu fico incerta, amor A porta vai tá sempre aberta, amor O meu olhar vai dar uma festa, amor O meu sonfoneiro agora vai tocar Show de bola Obrigada, pessoal É isso aí, pessoal Salva de palmas aí pra Flávia Obrigado, Flávia, pelo convite Que aceita mais uma vez estar com a gente junto aqui Eu que agradeço pelo convite Ah, imagina Pra gente é uma honra Bom, Flávia Falando um pouquinho da sua história com o musicista A gente vê que você tem uma mão direita aí A mão esquerda E uma voz que dá um conjunto aí completo Parece que tem dez pessoas tocando Tem um acordeon incrível Você toca acordeon também, né? Toca? Toca um pouquinho Toca um pouquinho? Um pouquinho Mas é pouquinho assim? Quase isso É, a medida do pouquinho, né? Pra cada um O pouquinho dela é muito pra gente E é porque você realmente tem Uma musicalidade e brasilidade muito grande Que a gente chamou você aqui pra Colocar você numa fogueira, na verdade, né? Eita A gente tava aqui agora há pouco Aqui e ela Eu uso as minhas próprias programações Então eu falei, ó, Flávia Eu vou desafiar você hoje Você vai ficar brava comigo Mas, ó, deixa eu falar Eu já passo por isso no dia a dia Nos shows, né? A André mesmo sabe disso No show, quando a gente tá tocando, meu filho É improviso É improviso A gente vai com o repertório pronto Mas chega lá, galera Eu quero aquela lá Aquela lá Eu quero aquela E não sabe falar o nome Aí a gente tem que se virar, cara E quando é o dono da festa É que lasca, né? Não, aí quando é o dono da festa A gente tem que fazer isso Senão a gente não recebe o cachê, né? E aqui a gente não fez diferente, tá? A gente lançou agora Nessa Conecta Mais 2023 A gente tá lançando um pacote chamado Sertanejo Pro Nós temos 16 pacotes São mais de 100 ritmos brasileiros Esses sons São sons de instrumentos brasileiros, tá? Que a gente tem dentro desse teclado E eu falei, Flávia A música é uma língua universal, certo? Eu falei, Flávia Pega o seu repertório E eu vou te desafiar A pegar o ritmo Igual o Tirando na Hora Que o André faz lá no canal dele Mas eu falei Você vai tirar a programação na hora Ela fez aqui rapidinho Gente, essa menina Ela faz assim tão rápido Ela ficou, caramba Eu acho que eu tô ficando, velho Que isso, cara Muito rapidinho Ela separou os ritmos Que foram lançados agora Pra que a gente fez isso? Pra que a gente colocou você Nessa fogueira, nesse desafio? Pra mostrar pra vocês Que estão aí no canal da Flávia Um salve O pessoal que tá no canal da Flávia Souza Um salve O pessoal do canal do André Teclas Um salve O pessoal que tá no YouTube da Yamaha Pra mostrar pra vocês Que estão aqui também Né? Bem-vindos E muito obrigado por ter vindo É que é possível Você pegar o teclado Agora Acabou de pegar o teclado Acabou de comprar Instalar o ritmo E ir pro show Logo em seguida Ela fez aqui tudo em quê? 20 minutos? 15 minutos? Menos Menos, né? Uns 15, 10 minutinhos Uns 15, 10 minutinhos Tem que se virar nos 30 Tem que se virar nos 30 Mas a gente não tinha nem 30 aqui Foi muito rapidinho Então a Flávia vai continuar mostrando pra vocês Nesse Pocket Show Né? Como é possível Somente SX Dá pra fazer isso com outro teclado? Se for Pode falar É o seu canal Você tem voz aqui O que você fala? Dá pra fazer isso que a gente faz com a Yamaha De pegar um teclado do nada Pegar um ritmo brasileiro Da própria Yamaha E ir pro show assim arriscar? Desconheço Desconhece Eu desconheço É Então essa é a grande magia Né? A grande Satisfação Que dá pra gente Que trabalha na Yamaha De ver vocês Pegando um teclado desse Né? E indo pra um show Assim Puxa vida Meu teclado não chegou Ou sei lá Eu preciso de um teclado na cidade Onde tiver um teclado desse Você bota o pendrive ali Entra no site da Yamaha Baixa, coloca E toca Né? Isso Então Flávia Eu vou sair daqui Deixar você mais à vontade E vai compartilhando Precisando Tô aqui do lado Obrigado Deixa eu Chego nessa mão Ver se eu pego um pouquinho Dessa musicalidade pra cá Vamos lá Gente, vou fazer aqui agora Um pouquinho de baião Baião é um dos ritmos Que eu mais gosto de tocar Eu sou de Minas Lá em Minas A gente costuma tocar o quê? Sertanejo Eu faço voz de violão também E tal Mas eu gosto muito Dos ritmos Do Nordeste Tipo baião Forró Toco muito forró Inclusive na internet Eu fiquei conhecida Tocando forró Né? Então eu gosto muito Desse ritmo de baião Aqui Eu vou fazer um pouquinho Pra vocês Ó Ó que delícia Assim ó Tocando forró Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Você pode encontrar milhões de beijos Quem sabe canta aí vai Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas vou até jurar você vai ver Não vai esquecer você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Pois sempre que o outro te tocar na hora você vai te entregar Mas não vai me esquecer E eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria em a solidão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar num verso triste de paixão Em cada sonho de verão No toque do seu telefone Você vai viver Eu faço mais ou menos assim, ó Essa aqui a Andrézinha conhece Essa aqui é boa, viu? Essa é a versão, viu? Não amou para mim, não Você estava mentindo Diga logo que não amou E não gostou de mim Não sente amor Quais as armas que encontrar Pra fazer seus encantos Derramar seu amor em mim Mas não gostou de mim Não sente amor de mim E fere-me, risca de amor Não foge, não me alimenta Não sabe que já me gostou Agora estou sofrendo E fere-me, risca de amor Não foge, não me alimenta Não sabe que já me gostou Agora estou sofrendo Agora estou sofrendo E fere-me, risca de amor E aí, rola mais ou menos isso, né? Quando eu faço barzinho A galera pede É tudo no improviso É como eu estou fazendo aqui agora Tá certo? Vou voltar aqui pro shot Que também é um dos ritmos Que eu mais gosto de tocar Que é esse, né? Que é o sertanejo Uma música romântica Um piseiozinho também Mas baião e shot São os meus favoritos Então vamos voltar aqui Fazer mais um shotzinho Ó, gente, quem quiser dançar Pode dançar, ó Bem coragem, bem gostosinho Fazer mais uma música assim, ó E desta Eu hei de ver você bater na minha porta Desta É sempre assim que rio por último e melhor Desta É sempre assim o mundo vai dar muitas voltas Talvez Em uma delas você vai me encontrar Desta Olha, eu sonhei você chorando Sem saber o que fazer Só porque me viu passando Com outro alguém sem ser você Eu sonhei que tava nem ligando Reagiu sem perceber Eu fiquei até pensando Se eu vou voltar pra você Vem, vem amar Vem, vem amar Vem, vem amar E para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessar Eu vou fazer promessar Já tem gente dançando Eu me lembro, ó Eita, menino Só alguém que nunca vai te amar Só alguém que já quis te ver sofrer Alguém que já quis te ver chora Mas eu gosto de sair dessa E dessa de jamais É porque eu não tô em pé, André Porque eu sei a ver Oh, meu Deus E porque só quer me fazer chorar É tão ruim É tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem tempo até pra conversar E dói demais Só quem ama sabe sentir O que se passa em nossa mente Na hora de deixar pra trás E nunca mais Eu vou provar o teu carinho E nunca mais Eu vou poder te abraçar Ou será Eu vou viver melhor sozinho E se for Mais fácil que aperdoar O amor O amor Às vezes só confunde a gente Não sei Se com você é diferente De coração Eu acho que eu estou gostando de você Mas você não percebe E por que Invente uma história Me diz qualquer coisa Se deixar eu vou tocando aqui até 10 horas da noite O amor Nos deixa lindo Eu quero ouvir você dizer Te quero, te amo Onde está você Quando eu te chamo Quero ouvir você dizer Te quero, te amo Onde está você Quando eu te chamo Onde está você Quem sabe canta assim Se um dia alguém mandou Ser o que sou e o que gosta Não sei quem sou Nem vou olhar Vou ser aquilo que eu sempre crido E se acaso você diz Que sonho um dia em ser feliz Vê se falar certo Canta aí, vai, canta aí, vai Pra que chorar suas láguas Te afogando na guia Contra a tempestade em copo d'água O cara do piseiro aqui, ó E dança um chote da alegria Ah, 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 é, é J Char de rô de bread Dê rô de bread Dê rô de bread Dê rô de bread Show! Obrigada, gente. Oi, pessoal. Flávia Souza, que mandou muito aqui. Estou ao vivo também com o pessoal aqui no Instagram da Yamaha. Agradecer, vocês estão aqui. Gente, é o seguinte. Esse aqui é um pouquinho dos ritmos brasileiros da Yamaha, certo? Que ritmo foi esse que você usou? Esse agora? É? É o Shot Banda. Bom demais, viu? Shot Banda foi programado pelo Clériston Alves. Ele que também está aqui com a gente. Olha ele lá, está com o celular ali. O Clériston é um dos nossos programadores internacionais da Yamaha. Teremos amanhã, no final, no encerramento da feira, teremos aqui o Cláudio Paladini. Ele é o diretor musical do Chitãozinho Chororó. Cláudio Paladini e Beto Contessoto. Aquele que está no banner ali, vocês estão vendo ali, no banner. No escuro ali, só olhando, só de olho. Ele é o tecladista do Mato Grosso Matias, também é programador. Teremos também amanhã, Faguinho Chaves, ele que também é um influencer. Assim como o Flávia. Flávia, além de tocar muito, você tem uma força absurda aí nas mídias sociais, né? No Instagram, Facebook e YouTube. E Facebook, passa de um milhão, está chegando a um milhão já, somando tudo. Tem mais, acho que tem mais. Porque no Facebook tem 600 mil seguidores. Uau! No YouTube tem 300? Uns 300? É, acho que uns 340. Eu acho que nem cheguei a um milhão, não. Mais ou menos isso. Então, pessoal, se você ainda não segue o canal... Sou muito de culpa. Vamos fazer já o merchan. Qual que é o seu arroba do canal? O do Instagram? Instagram. É Flávia Souza Oficial. Se você pesquisar lá, em qualquer um deles você vai achar. Flávia Souza Oficial. Souza com S. Segue lá o canal. É muito legal. Ela sempre solta música brasileira muito bacana. As performances incríveis para você curtir a música. Temos também o André Teclas aqui. Segue o canal deles também. André Teclas Oficial? André Teclas. Já vai aparecer. E o canal do Clériston também. Como é que está o seu canal, Clériston? Clériston Alves. Clériston Alves, tá? Então, se você ainda não segue o canal, sigam esses canais, tá bom? E se você também não segue o Yamaha Musical.br, vamos seguir, né, galera? Então, vamos mais de música aqui. Pessoal, esse aqui é o SX900. Vou falar bem rapidinho para vocês. Esse é o teclado top da linha SX. Ele tem a maior quantidade de memória. Você pode expandir com samplers também, né? O que são samplers? Amostras de som. Sabe? Som do WhatsApp, se você quiser. Se você quiser pegar um pedacinho da música de um artista que você gosta. Se você quiser gravar a voz de alguma coisa engraçada, você pode colocar também. Dá para você usar. Ou se você simplesmente quiser usar o som de uma outra bateria, de um outro instrumento, esse teclado permite. Ele tem saída para o monitor, para você ligar ali no monitor. Tem entrada de microfone também, né, Flávia? Tem, tem. Inclusive, eu uso isso muito nos shows. E eu vou te perguntar. Você usava antes o PSR-SX600, que é o queridinho do povo. Sim. Né? Queridão. Queridão. E aí, você fez um upgrade para o SX900. Foi. Conta para a gente, qual foi o motivo, assim, ou os motivos que você considerou, porque você comprou ele, né, o SX900. Sim, o SX900 eu comprei. Cara, vários motivos. Eu acho o SX600 um excelente teclado. Ele é muito portátil. Levinho, né, para carregar. Bem levinho. É um baita teclado. Inclusive, tem funções aqui no SX900 que tem nele. Inclusive, ligar o microfone, dá para ligar no SX600, né? Exato. Mas o que me fez migrar foram vários motivos. Principalmente, assim, ó. A estética, por exemplo. A tela do SX900 é uma tela grande, né? Então, ali no show, para você enxergar, para você navegar no menu, eu acho muito interessante. Eu gosto muito. A questão do microfone também, que tem também no SX600, mas eu uso muito isso aqui. Porque, às vezes, a gente chega num show, e aí tem um PA que não é tão legal, assim, para a gente tocar, e não tem uma mixagem legal de microfone. Então, eu ligo nele, cara, fica excelente. É sério. Muito bom. Boa dica aí, pessoal. Você que vai tocar, que quer qualidade, liga o microfone direto no SX900. Mesmo ele estando no mesmo canal, eu não sei, porque ele tem quatro saídas aqui, eu não sei se dá para direcionar uma para o microfone. Dá? Dá. Não sabia. Interessante. Essa eu não sabia. Porque, normalmente, eu ligo, aí fica tudo num canal só. E mesmo ficando num canal só, o SX900 tendo uma mixagem, eu consigo mixar individualmente o microfone aqui. Então, fica muito bom mesmo. Então, eu consigo colocar agudo, médio, do jeito que eu quiser, um reverb, um efeito. Tem uma coisa que eu uso muito nos shows. Eu coloco o pedal de sustain e aí direciono o efeito de delay. Em alguns momentos da música, eu pressiono o pedal e aí o microfone, ele dá um delay, dá um efeito muito top, cara. Ah, legal. E eu direciono para o pedal. Isso na função dele tem como, ao invés de usar pedal sustain, você usa para o efeito do microfone. Entendi. E fica muito bom. Então, basicamente... Fica profissional, né? Eu vou ficar do outro lado aqui, para ficar melhor, para a câmera. Então, basicamente, né, os motivos pelos quais você fez o upgrade, né? Comprou um teclado mais top do que você já tinha, que era o sem senso. Memória também. Memória. Eu gosto muito de hit, porque, assim, eu faço shows e é show baile. Então, eu toco de tudo. Eu toco sertanejo, axé, piseiro, pop, rock. É porque não dá para demonstrar tudo aqui agora. Eu toquei o que eu mais gosto de tocar. Mas eu faço de tudo. Então, eu preciso de muita memória. Entendi. E por isso que eu migrei. Aqui nós temos 1 GB de memória para expansão dos ritmos e sons e 4 GB para gravação. Então, vamos continuar com mais música? Tem mais... Tem muito, né? Vou fazer um pouquinho de Robério, acho que tem aqui. Ritmo de Robério. Roda os teclados, né? Aqui, ó. Brasilia Pack 3. É esse aqui. Forró. Teclados. É aquele lá mesmo. Aí, ó. Esse aqui. Forró dos teclados. Ritmo do Robério. Nada melhor do que estar com... Flávia Souza, que toca, canta tudo. E o Cléristo, que programou os ritmos do Brasilia Pack. Fechou, cara. Eu tô aqui, eu tô me sentindo assim... O cara que fez os ritmos aqui na minha frente, eu tô perguntando, é esse aqui, é... Eu sou super feliz aqui, porque, além do teclado, a tecnologia da Yamaha. Só a Yamaha consegue fazer isso com a WM. Eu me senti em casa. Eu tô muito bem aqui, ó. Porque tem um canal do... Se me deixar aqui, eu tô com até 10 horas. Eu vou sair daqui. Vai tocar ali, que eu vou sair daqui. Ó, vou fazer mais um aqui, que eu faço nos shows. Que, como eu falei pra vocês, eu faço barzinho, mas também eu faço aquele forrozão, né? Aquela coisa gostosa pra galera dançar. E aí, eu puxo aqui, ó. Esse ritmo de Robério. Deixa eu ver. Quem é das antigas? Vai conhecer. Aquelas músicas da Roça, assim, ó. Hoje em casa, hoje fora Se for a saudade, mano, embora Não te liga que a felicidade Pois a saudade, vamos pra fora Hoje em casa, hoje fora Se for a saudade, mano, embora Eu agora estou vivendo O amor que pediu a Deus Ela entrou na minha vida E completou os sonhos meus Depois que ela chegou Nessa casa, ninguém joga Eu tenho todo o amor do mundo Hoje em casa, hoje fora Vai puxando aquela creche Você vai fazendo de Robério Aquela assim, ó Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi Com meu peito gritando te amo A dois, a dois Você que manda E é você, seu amigo E não será E eu prefiro ser E como é que eu vou guardar Todo esse amor que tenho que Me falar E como é que eu vou pegar na sua mão E não poder te levar pra cá E ficar tão pras duas Sem da sua boca E não poder Veja lá Mas se um dia você me chamar Pra conversar de prazer Essa sensação é E me contar Essa fé Essa fé Eu sou porrozinho, vai É esse dia E o André Se eu tivesse em pé aqui agora E eu não quero que aconteça Então sua amizade Esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E com meu peito gritando te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só Oi E com meu peito gritando te amo Bom demais Show de bola